Agosto começou com mais um Domingo no Lago, promovido pela Casa do Lago da Uricamp para toda a comunidade. Música, teatro, fotografia e circo foram as atrações deste mês. Mais uma vez, faltou espaço no teatro. O público curtiu o clássico João e Maria, com canções originais criadas pela Companhia Bacante de Teatro. O grupo de Campinas tem como carro-chefe o trabalho com as crianças. João e Maria são duas crianças que são deixadas pelo pai e pela madraça na floresta e eles encontram a casa de doce de chocolate da bruxa. Na nossa versão, a bruxa é uma bruxa esquecida, ela esqueceu que ela é bruxa. E aí, dentro da casa, eles se aventuram e eles acabam tendo um confronto com a bruxa para poder retornar para o lar. Então, é uma fase de amadurecimento, de crescida, de saída do lar. Ao ar livre, crianças e adultos se divertiram e interagiram com a família Burg e seu deslocado circo. Um número muito legal de acrobacia misturado com anjinhos que é a gente. É o homem mais forte do mundo, uma maluca querendo casar e um cara tentando tocar trombone. Uma poesia. E uma poesia. Conhecimento sobre animais e plantas na exposição fotográfica para crianças Meus Amigos do Bosque, por Ricardo Pombal. E na sala multiuso, música de qualidade com a banda Euterpe Comunitária de Campinas. É um repertório bem variado, com músicas pop, algumas marchas de circo. Isso é uma coisa bem interessante. A gente está dependendo do público. A gente até faz uma pequena apresentação dos instrumentos para eles conhecerem cada instrumento da banda. É um repertório que traz basicamente músicas populares. A gente veio com um repertório bem gostosinho, bem cara de domingo, retreta de banda mesmo. Essa banda já tem cinco anos, então todo mundo começou do zero comigo. Foi comprando instrumento, aprendendo aulas de música e as aulas de instrumento. A gente começou com um projeto só voltado para todo mundo tocar em conjunto e aí do resultado foi a banda. É uma coisa interessante. São todos profissionais liberais, tem outras atividades e se reúnem periodicamente nos ensaios para a gente produzir esse repertório gostoso. Fique por dentro da programação e participe do próximo Domingo no Lago. Acesse preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Acesse preac.unicamp.br barra Casa do Lago.